Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, o investidor inicial de Bitcoin, aquele cara que acreditou e leu o projeto do Bitcoin lá no início, colocou bastante grana e ficou multimilionário ou até bilionário aí, o Da Vinci Jeremy, ele disse aí, compre Shiba Inu, ou seja, galera, Shiba Inu realmente pode ser aí nosso novo Bitcoin, beleza? Não é à toa que esse cara tá falando isso, não ia ser do nada que ele ia falar isso, beleza? Ele tem um motivo muito específico e tudo leva a crer aí que é o nosso querido Shibaru, né? Essas queimas, as queimas da Shiba Inu vai ser um bagulho brutíssimo, brutíssimo mesmo, vai até assustar ali muita gente que não ia tá preparado com isso, porque diminuindo a oferta do jeito que a Shiba Inu vai, meu amigo. Quem tiver comprando agora que tá abundante vai ganhar grana, beleza? Tudo que fica mais escasso tem mais valor. E a partir do momento que a queimada é Shiba Inu, aquela Shiba Inu nunca mais vai voltar pra economia, meu amigo. Ou seja, a Shiba Inu que ainda ficou lá na sua mão vai valer mais, beleza? Junto com a Shibaru que vai entrar muita grana também de investidor, beleza? Então vai juntar os dois aí, ó. A queima, que é a diminuição da oferta circulante, mais uma alta demanda de compra pela Shiba Inu, tá? Então isso aí vai fazer o preço explodir de um jeito que a gente só viu no início lá do Bitcoin e também agora no início da Shiba Inu em 2020, tá? Na verdade, no final de 2020 e no início de 2021 foi quando ela realmente deu aquela brutificada, né? Em 2021, acho. E deixou muita gente bilionária, tá? Que tinha milzão, tá? Isso é brutíssimo. E agora ela não vai deixar bilionária novamente, porém milionária sim. Então aproveite e compra as suas Shiba Inu, porque sim, ela pode chegar a um dólar aí com o tempo, beleza? E o Da Vinci aí, ele é bem conhecido no círculo de criptomoedas aí por incitar os investidores a comprar Bitcoin em 2013, tá? Você tem uma ideia? Bitcoin em 2013, quanto que ele valia? Ele valia 350 dólares, beleza? Nossa Senhora, meu amigo. De 350 dólares foi a mínima até 1.250 dólares. Ele subiu muito até 66 mil dólares, beleza? Que foi a máxima que ele bateu aí. E mesmo agora nos 23 mil ainda tá bastante bruto pra quem comprou nessa época, tá? E ele publicou um vídeo no YouTube aí dia 9 de maio de 2013, ou seja, ainda era baixo, tá? O preço do Bitcoin, menos de 1.000 dólares, menos de 500 dólares ali. E pedindo aos investidores que comprassem pelo menos 1 dólar em Bitcoin. E 10 anos depois, o primeiro adotante do Bitcoin tá possivelmente insinuando que os investidores devem prestar atenção em Shiba Inu. Ele previu há 10 anos a compra do Bitcoin mudaria a sorte das pessoas e ganhos que mudariam sua vida, né? E sua previsão acabou sendo verdadeira quando a Shiba Inu atingiu... Ó, Shiba Inu. O Bitcoin, né? Ó, já tô prevendo aqui o futuro. Atingiu 69 mil dólares, tá? Em observação aí, o Jeremy Shibra Shiba Inu, ele veio com a resposta que o usuário perguntou. Em qual altcoin devo gastar meu USDT? E ele respondeu rapidamente. Um Shiba. Ou seja, é uma Shiba. Beleza? Aqui, ó, um Shiba. Se a gente clicar aqui, vamos ver pra onde dá. Vamos ver pra qual Shiba a gente vai ser redirecionado. Opa! Shiba Inu! Beleza? Pra Shiba Inu. Ou seja, meu amigo, aproveita que até esse cara aí, normalmente esses caras acertam, tá? Ele não falou de outra, depois do Bitcoin ele ficou caladinho, tá? Só agora que ele veio falar aí e virar público sobre isso, né? E ela foi bem clara na minha opinião, tá? Que perguntaram isso, qual que você deve comprar? E um Shiba, ainda marcou a Shiba Inu. Se ele escrevesse só Shiba, sem o cifrão aqui antes, ele não marcaria nada no Twitter e podia ser qualquer que a criptomoeda começasse com Shiba, tem inúmeras. Porém, ele marcou a Shiba Inu, então realmente tá muito claro o que que significa, né? E o Ashaguru, ele entrou em contato com esse cara, né? Com o Da Vinci, pra comentar por que ele acredita que os investidores devem comprar a Shiba Inu. E eles ainda não receberam uma resposta, porém eles vão atualizar. E eu volto aqui e falo por que que esse cara tá falando isso. Provavelmente você já sabe, né? Você tem que tirar as conclusões aí de acordo com a nossa análise também, que é por causa aí da oferta circulante que vai diminuir absurdamente. E vai ficar muito escassa, Shiba Inu. Então vale a pena comprar quando tá abundante, tá? Imagina que todo o ouro do planeta fosse sumir. Mas 90%, 95%, 97% ia sumir. Até mais, dependendo. Se você comprar o ouro quando ele tá abundante, você concorda comigo que quando acabar 99% do ouro da Terra, o seu ouro vai valer muito, mas muito, muito mais. É exatamente isso. A Shiba Inu, no caso, é o ouro. Beleza? É um novo ouro aí do século XXI, da próxima década aí, né? Que é da década de 2020 até 2030. 2021, 2030. Por aí, né? E além disso, a comunidade tá entusiasmada aí. E você pode, a gente pode assistir o vídeo aí, que os investidores comprarem o mínimo um dólar, que ele falou, esse brother. Eu não vou colocar, não. Porque pode dar cruzamento de dados com o vídeo dele, e eu não quero isso. Ele falou aqui, procure o preço do bilhete de loteria, você pode manter o Bitcoin por 10 anos e se tornar um milionário, disse ele. Ou seja, Shiba Inu, pra esse cara daqui a 10 anos também, tá brutíssimo. E que se a gente for levar a mesma linha de raciocínio dele, beleza, que foi um cara que acertou na primeira. Provavelmente ninguém que tá vendo esse vídeo comprou o Bitcoin quando ele era menos de 500 dólares. Até menos, né? Não sei quanto que tava na hora, mas como foi em maio e a máxima foi em novembro, deve ter subido muito esse ano, né? Fica 2013. E Shiba Inu e o Bitcoin juntos. Shiba Inu e Bitcoin são polos opostos em termos de preço. Bitcoin muito caro, entre aspas, bem entre aspas, que ele não tá caro, ele tá barato. E a Shiba Inu, entre aspas, mais barato, porque ela tem aí muitos zeros, né? Mas elas compartilham aí, eles têm algo em comum que é a sua popularidade. E agora com a Shiba Inu e com as queimas também vai ser essa escassez e o preço da Shiba Inu também. Então, se a Shiba Inu pode mudar de preço igual o Bitcoin fiz, nós vamos descobrir agora, beleza? E se você quiser saber mais sobre outras criptomoedas, desvendar a fundo vários projetos interessantes, eu vou deixar o link da comunidade VIP na descrição para você se tornar um VIP e apoiar o canal aí também, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.